Música Samuel de 12 anos é um garoto como qualquer outro que tem sonhos, virtudes, carinho e o principal, a alegria de viver mas muitas vezes nos deparamos com alguma dificuldade e ele não desistiu, conseguiu vencer as adversidades da vida através da arte musical Muitos em disco mil e eu quero agradecer também em especial ao Gil que foi muito simpático comigo porque quando eu sempre ligava para ele nesse dia que eu falei para ele, ele já estava disposto a ajudar a mim e eu aceitei a proposta e foi assim que tudo começou e não parou mais O apoio de algumas pessoas foi fundamental para a concretização deste sonho e mais um degrau foi superado por ele Me ajudou em tudo, em tudo porque sem dúvida nenhuma ela me ajudou a seguir esse caminho porque aí eu pedi para o Gil Castro para ele me ajudar, para ele me apoiar Quando eu disse isso para ele, ele já foi correndo me ajudou muito e ele teve essa proposta de me ajudar, me apoiar Gil Castro é o padrinho de Samuel e também quer promover uma campanha de conscientização entre as pessoas A doação é uma coisa divina, é uma coisa de Deus e eu acho que a cada momento em que você se manifestou para o seu familiar olha, se amanhã não estiver mais aqui, pode doar os meus órgãos e com certeza você estará fazendo um trabalho muito importante e melhorando a vida, a qualidade de vida das pessoas Frequentar a Hemodialis do Hospital das Clínicas Samuel Libânio não é tarefa fácil para ninguém mas ele faz um convite aos artistas de nossa cidade para que possam realizar um momento de alegria na hora da dor Fazer uma visita para nós aqui da Hemodialis venha cantar para a gente, venha contar piadas as horas aqui passam rápido e automaticamente você estará fazendo uma caridade para todos nós aqui nós somos no meu horário em média 50 pessoas Sua madrinha vê que o caminho de Samuel com a música foi uma forma de ajudar a ele e a avó que cuida dele desde muito pequeno Uma pessoa maravilhosa, que é o Samuel juntamente com a avó dele e automaticamente me apaixonei porque ele é encantador e não foi diferente comigo e aí eu senti um grande desejo no coração de que todo mundo o conhecesse As pessoas que nos cercam são importantíssimas quando nos deparamos com situações de dificuldade preciso buscar ajuda no outro e predispor-se a compartilhar os desafios do dia a dia Pelo desejo de ajudar mas também de que ele se torne conhecido que é o sonho do coraçãozinho dele que é um sonho de se tornar reconhecido pela mídia pelo público faz um milagre em ninguém